Oi minha gente, mais um vídeo nesse canal. Como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem. Por aqui tá tudo certinho, graças a Deus. Esse vídeo, minha gente, na econômica, a loja que a gente ama. Nossa, ó, pensa no tempo que eu perco lá dentro daquela loja. Sobe uns bilhotando as coisas e as novidades pra contar aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? Foi um prazer gravar pra vocês. Já deixa aqui nos comentários o que foi que você mais gostou, o que é que você quer ver, qual loja você quer que eu dê uma passadinha. Que eu vou amar saber, tá bom? Um beijo, vem acompanhar o vídeo que tá muito legal. Gente, vou começar aqui na econômica da Duque de Caxias por esses porta-temperos, ó, porta-fundimentos. Tá R$50,00 a 5 unidades, né? No caso, 4 portas-temperos com suporte, ó. Eu achei ele lindo, hein? Chique, R$50,00. Tem esse daqui também pra colocar na geladeira, tipo o meu, né? Tá R$34,90, ó, com 3 unidades. Com 4 unidades, ó. Você pode tanto deixar ele no suporte assim, quanto colar na geladeira. Tá R$39,90. E esse daqui com 6, tá R$59,90, ó. Esse daqui é igualzinho o meu, igualzinho mesmo. O meu eu coloquei todos na geladeira, porque tava ocupando muito espaço, né? Minha pia é pequena, R$59,90. Tá valendo muito o preço também. Aqui na econômica tem esse paredão, ó, cheio de utilidadesinhas, sabe? Utilidades pro lá, ó. Tem coador por R$4,99. Tem esses canudos, né? De inox. Tem no dourado, tem no rosê, ó. Tá por R$7,99. Tem essa colher aqui com canudo já. Olha que massa, gente. Você mexe e já é um canudo pra bebida, né? Tem esse... Essa seladora de plástico, ó. Tá por R$12,90. Em oferta ela era R$17,90. Tem na cor neutrinha, né? Assim, acho que é um azul isso aqui. E tem no vermelho. Deixa eu ver o que é isso aqui pra trás. Forma pra gelo. R$7,99. Tem esses gelinhos aqui pra você fazer, ó. R$4,99. Tem essas tábuas. Olha, gente, que coisa linda. R$49,90. 36 centímetros. Essa aqui de bambu. Tem esse outro modelo também. Tá R$34,90, ó. Bem bonitona, né? E tem esses mais simples que estão de R$14,90 ao menor e R$19,90 ao maior. Tem medidor, ó. Por R$8,99. Tem esse daqui por R$3,99. Opa, deixa eu focar. R$3,99 e R$8,99. Tem esse daqui por R$5,99, ó. Isso tem várias cores. Tem esse triturador aqui. É triturador não, né? Chateador de ovo, ó. R$4,99. Ó, tem outras coisas. Tem esses prendedores aqui pra embalagem, ó. Que eu achei o máximo. Achei bem bonito eles, né? Tá R$9,90. Peneira por R$2,50. A menorzinha. R$4,99 a média. E R$6,99, opa. A maior. Aí pra cá tem mais tábuas, ó. Essas daqui. Branquinhas, bem básicas. R$16,90. A menor. E R$22,90 a grande, ó. Que é essa daqui. Essa daqui também. Tá R$19,90, ó. Ela é bem grande. Opa. De plástico. E tem essas aqui. Que são mais... Cintuzinhas, ó. Bem fininhas. Por R$12,90. Essa daqui tem na cor vermelha e na cor verde. Vou dizer uma coisa, viu? Pensa nos talheres. Bonitos são esses aqui. Tem no preto, gente. No branco. E no rosa, ó. No rosa aqui dá pra ver mesmo. Os detalhes deles são bem bonitos. Aí vende por R$12,90, ó. O saquinho. Com seis unidades. Aí você, né, vai montando aos pouquinhos, ó. Tem as colheres também. Tem colherzinha de sobremesa. O preto é lindo, ó. Gostei muito. Ah, gente. Olha só essas novidades aqui, ó. Esse esporte escova por R$8,99 de plástico. Com estampa de mármore. Olha que lindo. Muito fofo. Tem nessa estampinha aqui também, ó. Que é chamada Granelite. Que são tipo umas padrinhas, sabe? Muito fofo. Tá super na moda. R$8,99. E tem esporte a detergente também, ó. Ou sabonete líquido, né? Olha só que massa. Tem gente que tem mais de um banheiro em casa, né? Que aí dá trabalho, minha filha, pra botar as coisinhas, né? R$9,99, ó. Esse daqui. Muito bonito. Olha o preto, gente. Que chique. Estampa de mármore. Tá babado, viu? Tem esse daqui também com a florzinha, ó. Mas se você não quiser, você usa assim desse lado. Aqui também fica muito bonito, ó. Adorei essa novidade. Achei muito bonito. Ó. Amei. Pra quem tá aí precisando organizar algum cômodo, ou banheiro, ou quarto, escritório, área de serviço, enfim. R$149,90, ó. Esse gaveteiro com três gavetas. Olha como ele é grande. Cabe muita coisa. E esse daqui também com três gavetas. Tá R$139,90, ó. Esse é um pouquinho mais estreito, mas também cabe muita coisa. Dá pra organizar bem direitinho, ó. Tem esses baldes também, ó. Com tampa já R$64,90. Tá 30 litros. Tem no beijizinho e tem na cor preta. Vocês sempre pedem pra mostrar lixeira de pia, né? Olha essa daqui. Que massa, gente. Ela é... Deixa eu ver quantos litros. Não vem dizendo. R$16,90. Ó. Deixa eu chegar mais pertinho. Olha que massa a estampa. Eu gostei muito. Eu não sei quantos litros ela tem. Não vem dizendo aqui. Mas... Gostei muito. Achei bem bonita as estampas. E tem esse outro modelinho aqui, 3 litros. Eu acho que essa daqui são 5 litros. Essa daqui é 3. Olha que massa essa daqui com tampa. Ó. Gostei muito também das estampas. Achei bem bonita. Tem esse outro modelinho aqui pra cima. Que tá R$14,90. Que é aquele mais tradicionalzinho, né? E tem esse kit aqui, ó. Por R$10,90. Que já é a lixeira. O porta detergente, ó. Que é esse. E... Essa... Cuiazinha, né? Pra colocar a esponja. Ou guardar alguma coisa desse tipo. E tem várias cores, ó. Também lá pra cima. E tem... Também... Estampada. De florzinha. Essas outras aqui. Tem um por R$11,90. É. É. R$11,90. Ó. Esse daqui. Esse daqui é um vasinho. Ah, não. Esse daqui é R$5,99. Que esse daqui é o menor. E esse maior aqui. Emita. Por R$11,90. Aí tem os modelos mais tradicionais. Ó. Por R$7,99. Tem esses... Cestinhos aqui. Por R$5,99. Muito legal também. Pra guardar. Organizar as coisas. Tem esses organizadores aqui, ó. Por R$17,90. Olha. É bem grande. Pra colocar embaixo da cama, né? Tem essa alça. E tem essas duas cores, ó. O marrom. E o beijinho, ó. Outra coisa que vocês pedem bastante é varal. Esse daqui tá por R$74,90. Ó. Que é o simplesinho. Ele é bem magricelinho, gente. Esse é igual o meu. Só é pra quebrar galho mesmo. Aí tem esse daqui, ó. Que tem as duas asas, né? Tá por R$114,90. Esse daqui dá pra pendurar mais coisa. E tem o de janela. Que é aquele que você pendura, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Porque tá bem clarinho. Tanto em janela, quanto no box. Na porta. Dá pra pendurar ele em vários lugares. Porque ele não é pesado. E ele tá R$34,90. Aqui na econômica. Suporta até... Três... Roupas. Um quilo por unidade, né? Nas gravezinhas dele. Esse daqui de teto tá por R$64,90, ó. Esse modelo. E tem esse outro modelinho aqui de teto. E tá por... Eita. Não dá pra ver o... O valor dele. Deixa eu ver. R$74,90. Eu acho que é isso. Esse aqui de teto, ó. E capinha, gente. É muito bom de comprar aqui. Que tem capinha pra tudo, ó. Tem as capas pra cadeira. Tá R$34,90 a unidade, ó. Aqui tem branca. Tem preta. Tem umas estampadas aqui pra baixo, ó. Muitas unidades. Tem até capa pra liquidificador, ó. Tá por R$2,99. Outra coisa que me pediram pra mostrar foi essas luvas aqui, ó. Que são próprias pra lavar, né? É... Prato. Enfim. R$29,90, ó. Tem várias cores aqui pra trás. Cadê a vermelha? Cadê a vermelha? Então, são várias. Tem capa pra máquina também. PM, G. Deixa eu ver se eu acho o preço dessa daqui. Infelizmente, eu acho sem preço. Mas, olha. Tem cada uma. Mais bonita que a outra. Tem toquinha. Tem várias coisas, gente. Tem essa outra esponja aqui. Essa luva em formato... Essa esponja em formato de luva. Olha que massa. Tem... Esqueci o nome disso. Enfim, vocês sabem. Avental. Tem esse kit... Esse avental tá por R$9,99. Tem esse organizador aqui, ó. Pra banheira. Tá por R$27,90. Olha que massa. É um paradão de capas pra tudo. Capas pra tudo tem aqui. Aqui na econômica também tem muito brinquedo, ó, gente. Tem até em oferta R$34,90. R$44,90. R$69,90. Tem boia, ó. Também. Tem carrinho, né. R$44,90, ó. E tem esse balquinho aqui, ó. Pra brincar na areia, na praia. A criançada ama, né. Tá R$44,90 isso daqui. Olha, gente. Eles tão vendendo agora esses sabonetes líquidos, ó. Um litro por R$11,90. São várias fragrâncias. E tem o odorizador, né, de tecido. Que a dona de casa ama. R$12,90, ó. Tem esse daqui de baunilha. Eu já usei, gente. Ele é um pouquinho enjooso, sabe. É pra você usar bem pouquinho mesmo. Mas tem outras fragrâncias aqui, ó. Tem esse de lavanda tropical. Tem esse aqui de bambu tropical. Tá por R$12,90. Eita, que é disso daqui que a gente gosta, né, amigas. Olha só. Essas espátulas de silicone. R$12,90, gente. Esse, calma. Esse modelinho aqui, ó. De pincel. Essa daqui tá R$14,90, ó. Tem azul, tem lilás, tem rosa. São essas as cores. Tem esse... Essa duplinha aqui, ó. Em formato de coração. Tá R$14,90. Tem cinza também por R$12,90. Ó, são várias. Várias mesmo. Tem essa em formato de coração também. Cinza. Que tá por R$12,90. Olha que coisa linda, minha gente. Não tem maturidade. Aí tem mais aqui pra baixo. Várias mesmo. Tem essa bacia, ó. Retrata por R$14,90. Esse daqui, pra quem não tem espaço, é tudo, né? Tem no rosa e tem no verde. Tem essa esteira aqui também, ó. Culinária. De R$29,90. Ó, tem algumas frituras aqui em cima. Tem forma de silicone por R$14,90, ó. Esse modelo. Tem forma de cupcake por R$27,90, ó. Esse modelinho. Aí pra cá tem algumas coisas de bambu, né? Espátula vazada, ó. Por R$6,99. Esse modelinho. Aí tem... Batedor de bife. R$5,99. Tem essa outra colher aqui por R$5,99 também. Tem esse espremedor. Esse rolo, na verdade, por R$16,90, ó. E tem o pilão por R$14,90, ó. E olhem só esse kitzinho aqui, ó. Com dois escorredores de silicone retrátil, né? Olha que massa. Por R$19,90, ó. São essas duas peças. E tem esse maior aqui por R$39,90. Esse daqui é bom, porque ele aumenta, gente. Se eu não me engano. Eu acho que é esse daqui que aumenta. É. Ó. Pra colocar na pia. É ótimo. O outro paraíso da dona do caso, né? Esses organizadores aqui, ó. De plástico, gente. Muito interessante. Tem esses grandões aqui, ó. Por R$11,90. Olha como eles são grandes. Pra organizar. O fundo. Tem esses kits aqui, ó. Quatro unidades. Leve 4, Pag3. É. Por R$20,90. Tem essa menor aqui também, ó. Esses organizadores por R$14,90, ó. Deixa eu tentar tirar aqui pra mostrar pra vocês. Não sai. Ó. Esse tamanho. Tem esse. Tem a unidade também por R$4,99. E tem vários tipos, ó. Aqui pra baixo tem mais. Esse daqui tá de R$20,90, ó. Olha que massa. Tem esse modelinho também por R$13,90, ó. Olha que massa. Pra organizar na geladeira, sabe? Pra fazer aqui pra uma gavetinha. Gostei. E aí tem esse aqui. Que é um cestinho, ó. Dá pra você pendurar. Tá por R$5,99. Esse daqui já falei. Não foi por R$6,99. Esse paredão aqui eu sempre mostro pra vocês. Hoje eu vou passar, né. Tem várias coisas. Já mostrei todos os preços pra vocês. Olha só essas decorações aqui, gente. Esses bonequinhos, ó. Tão super na moda. Pra decorar. Aqui eles vêm com a suculenta, né. R$24,90, R$22,90. Aí tem o Bob. R$24,90 também. Esse daqui já vem com a suculenta. E tem 100 suculenta por R$16,90. E aí se você já tiver uma plantinha em casa, é só colocar também. Tá lindo. E tem esse daqui que é novidade. Que eu achei o máximo. R$19,90, ó. Com esse suporte aqui dourado. E vazio com bolinhas douradas também. Muito chique. R$19,90 pra você colocar uma suculenta. Também achei muito fofo. Inclusive eu tenho até uma plantinha lá em casa. Que ela ia ficar ótima aqui. Porque ela é bem fininha. Gostei. Tem várias unidades, viu. Caso eles estejam precisando aqui de monta. Pra cá também tem mais unidades. Ó, essa daqui. Olha que fofa, gente. É um vasinho, ó. Nada, morena. Em formato de... Ah, esqueci aquele negocinho pra regar a planta. Muito fofo. Tá R$16,90. Esse daqui tá R$24,90. Ó, com a plantinha. Sem a plantinha dá R$16,90. Esse outro modelo aqui também, ó. Com arame embaixo. Tá R$16,90. Tem vários aqui. Esse daqui dá pra R$14,90. Ó, também vem um suporte. Embaixo. Muito fofo. Gostei. Tem várias outras coisas aqui pra baixo, ó. Pra cá tem algumas promas. Olha só que fofo. R$12,90 esse daqui do gatinha. Tem esses pássaros por R$7,99. Tem esses por R$9,99. Tem esse ursinho aqui por R$12,90. Ó, rose gold. O dourado também. Muita coisa massa. Essa bailarina é por R$17,90. Tem essa folha, ó. Por R$8,99. E olha esses pratos que lindos. Com a bordinha dourada R$24,90. Branco com rosa. Muito lindo. Tem outros vasinhos aqui, ó. Preto, branco. Por R$9,90. Tem cachorrinho por R$5,90. Tem o maior por R$9,90. Tem esse elefante também, ó. Por R$14,90. Olha que fofo. Muito bonito. Essas decorações aqui também, ó. Por R$19,90. Eu acho muito massa o preço, viu. Porque decoração é muito cara. Então tudo que a gente encontrar por R$19,90 tá valendo, viu. Tem essas frateleiras também que são muito bonitas. R$64,90. Tem essa daqui, ó. Que é em formato de triângulo por R$49,90. Tem o círculo também por R$59,90. Muitas unidades, viu, por aqui. Essas daqui são no preto. Essas em formato de casinha tá R$49,90. E tem assim, ó. Prateleirinha. R$34,90. R$34,90. Essas daqui tá R$59,90, ó. Ai que fofo esse elefante. Ó, mexe. É super bonitinho, ó. Tem o cachorro também, ó. Adorei, gente. Olha aqui, ó. Um exemplo, né, de decoração. Eles colocaram a prateleira dourada com os infeitos que vende aqui na loja por R$59,90, né. Pra você saber mais ou menos como decorar. Olha que lindo. Esses quadrinhos decorativos também, pra quem tá precisando decorar um cantinho aí, ó. Tem muita variedade. Um mais lindo que o outro. Olha que fofo. Cantinho do café. Tem frases assim, ó. Tem colorido. Tem muita variedade. Tá por R$5,99 esse tamanho. Que é o tamanho de um palmo. E tem maiores também por R$9,90, ó. Olha isso. Pra você fazer uma parede cheia de quadrinhos. Coragem, força, fé. Tem isso. Muita alma nessa hora. Tem vários, sabe, gente? Muito bonitos mesmo os quadros por aqui. Ó. Seja gentil, sem razão. Eu gosto bastante dos quadrinhos daqui. Aí tem esse, ó. De cerveja. Enfim. Tem que ter um cantinho de café. Tem vários, viu? Tem essas letras... Essas letras, não. Essas palavras aqui, ó. Por R$19,99. R$19,90. Tem lobby pra decorar o quarto. Tem amor. Tem várias unidades. O I, ó. Tá por R$4,99. Também dá pra decorar. E tem esses outros quadrinhos aqui, ó. Por R$17,90. Olha que fofo. Esses daqui estão R$26,90, ó. E é isso. Um mais bonitinho que o outro. Esse daqui do Wi-Fi. Do café R$24,90. E tem essas unidades aqui por R$19,90, ó. Do café também. Aí tem esses. Olha que lindo. Esses daqui estão R$15,90. Chique, ele doer, viu? Tem assim, menor de R$14,90 também. Olha esse. Que lindo. Bonito é ser feliz. R$22,90. Vou contar pra vocês que eu não sou muito fã de azul. Mas esses dois itens aqui ganharam meu coração, viu? Esses bols, ó. Conjuntinho com 6 unidades. Por R$34,90. Olha que lindo, gente. Bem delicado, né? E essa manteideira também. Muito fofa. R$22,90, ó. De vidro, gente. É a coisa mais linda desse mundo. Olha que linda. Pra quem ama azul. E o preço tá super convidativo, né? Não. Tá muito bom o preço. Tem outras coisinhas aqui, ó. Esses conjuntos de bols. Tem 3 unidades por R$24,90. Esse daqui tá por R$19,90. Esse daqui também tá por R$9,90. Tem outros conjuntos aqui embaixo, ó. Por R$24,90. 6 unidades. Tem essas cumbuquinhas. Muito massa de cerâmica. Por R$5,99. A maior tá por R$7,99. Tem esse prato aqui em vidro. Que dá muito pra fazer de centro de mesa. R$27,90. E olha só as tábuas de um vidro, gente. A maior tá R$22,90. E a menorinha tá R$17,90. Tem umas mini petisqueiras aqui também, ó. Por R$9,90. Tem a cumbuta grande, ó. Por R$10,90. Pratinhas por R$8,90. Tem essa meleira aqui linda. Olha que fofa, gente. Um meio. Tá R$24,90, ó. E pra encerrar, olha só esses pratos de bolos. De bolo por R$21,90, ó. Tem no verde, no branco, no vermelho, no preto. Espeço em cinza. Não, não tô vendo cinza por aqui, não. Muita cor que ficou faltando foi o cinza. Ele é de acrílico, ó. A cúpula. E embaixo ele é de plástico. Mas ele é tão chique, gente. Que nem aparenta ser de plástico. Parece ser de vidro. Olha que bonitinho. E é isso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, por último. Os postos de mantimento. Que eu sei que vocês amam. Os maiores, ó. São de R$26,90. Tem na cor vermelha, verde, preto e branco. O médio tá por R$22,90. De dois litros. E o menorzinho, de um litro, tá por R$17,90, ó. Sei que vocês amam. Tem esse daqui também de... Deixa eu ver... 14 litros... É... Um litro e quatrocentos. Tá por R$12,90. E tem um bem miudinho aqui, ó. De 600 ml, ó. Bem miudinho. Por R$8,99. Aí, nessa mesma linha, ó. Tem o açucareiro. Vou mostrar pra vocês. Olha que lindo. Bem chiquezinho também, né. Tá por R$9,90. Tem o paliteiro. Por R$2,50. Tem o porta-queijo ralado, ó. Por R$4,99. Tem na cor preta, vermelha, que eu falei pra vocês, né. Olha essa quejeira. Que linda. R$8,99, gente. Olha que fofa. Pra você fazer uma mesinha posta. Muito bonita. Amei. O preço tá super valendo. E tem nas cores que eu falei pra vocês, né. Olha o verdinho que lindo. E é isso. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. O endereço da loja vai estar sempre aqui no bloco de informações, viu. E é isso, gente. Tchau, tchau. E o vídeo foi esse, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o like caso tenha esquecido, tá. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. E deixa teu comentário aqui que vai me ajudar muito ao YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, tá certo. Um beijo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.